Montres, rouba todos os corações dele agora Não, 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 o que é isso? Caraca, como assim você roubou todos os meus corações? R, devolve isso aqui agora Ha, 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 Zeraldo, não sei que está sem coração E eu não vou te devolver ele nunca mais Boa sorte, seu idiota Ha, 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 ha O que acabou de acontecer aqui, velho? Por quê? O R literalmente roubou todos os meus corações E agora eu não tenho mais nenhum, olha isso Eu tenho até que eu tomar uma cuidado aqui agora Que provavelmente qualquer danozinho de que eu tomar eu vou morrer Ou seja, tá muito perigoso pra mim Mano, o que eu vou fazer agora, velho? De verdade, eu não sei o que fazer, eu tô perdido Pera, pera, ó, ontem eu peguei meu Pokémon inicial com o professor Deixa eu jogar ele aqui pra ver se eu consigo fazer alguma coisa Tá, Bulbasauri, eu sei que a gente se conheceu ontem Porém eu vou precisar da sua ajuda urgente, sério Acabou, Bulbasauri, que eu tô sem coração nenhum Eu queria ver se você conseguir me dar o seu coração Ué, Bulbasauri, por favor, mano, me ajuda aí Senão eu vou acabar morrendo e eu preciso recuperar meu coração urgente E pra isso eu vou precisar da sua ajuda, vai Ué, Bulbasauri, por favor, mano, me droppa o seu coração, vai E cara, pessoal, realmente ele droppou Tem literalmente um coração de Bulbasauri aqui na minha frente Tá, então deixa eu pegar ele aqui pra ver o que vai acontecer aí Cara, pessoal, eu me transformei, ó Eu literalmente ganhei o coração do Bulbasauri, como vocês podem ver ali embaixo Ó, eu também ganhei um ataque, foi o ataque Grapper Que eu basicamente consigo subir em qualquer lugar É meio que uma vinha Além do que eu também consigo puxar as coisas Como, por exemplo, eu tô puxando o Bulbasauri E além disso tudo, eu ganhei a flor do Bulbasauri que fica nas costas dele, ó Ou seja, eu basicamente, pessoal, ganhei alguns atributos que o Bulbasauri tem Que isso aqui com certeza vai me ajudar demais a recuperar meus corações Sério, Bulbasauri, muito obrigado E agora, então, já pode voltar pra Pokébola Mas agora, pessoal, obviamente eu preciso de mais corações de Pokémon Pra eu ficar mais forte e conseguir recuperar os meus E é por isso, então, que eu vou em busca de mais algum Pokémon Pessoal, a impressão minha é ter um Cinderace desesperado ali em cima, mano Pera, deixa eu chegar nele aqui, mano, pra ver o que que tá acontecendo E ver se eu consigo ajudar de alguma forma ele, né Ô, 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 Cinderace, tudo bem, mano? O que 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 tá acontecendo? Ô, moço, tudo bem? Cara, eu preciso de ajuda, roubaram meu filho Peraí, mano, que estranho Por que que eu tô escutando Pokémon? Hum, provavelmente na hora que o Bulbasauri me deu o coração dele E comecei a ter esse poder também Mas tá, Cinderace, o que que aconteceu, mano? Aqueles dois ladrões que tão ali na frente roubaram meu filho E deixaram ele preso naquela jaula Ó, deixa eu dar uma olhada aqui, mano Caraca, realmente, ó Bem ali tem dois ladrões e basicamente tem o Scorbun ali mesmo Caraca, deve ser o filho, então, da Cinderace Tá, Cinderace, mano, o que que aconteceu? Por que que você não vai lá salvar eles? Porque se eu falar isso, eu vou basicamente me capturar também Eu não posso deixar isso acontecer, senão já era Caraca, os dois tão realmente ali com o Scorbun ali preso E, Cinderace, eu acho que eu consigo te ajudar assim, mano Meu Deus Eu preciso fazer alguma coisa, pessoal, pra ajudar esse Cinderace Sério, mano, eu imagino a angústia que ele tá sentindo Tá, Cinderace, primeiramente, vamos sair daqui Tipo, é pra eles não ver a gente, ó Porque eu acho que já tem um plano pra gente fazer, tá? E a gente vai precisar dar uma volta nessa montanha, vem Basicamente, Cinderace, a prisão que eles prenderam o seu filho É bem aqui atrás dessa montanha, ó Como a gente pode ver daqui Porém, como tem esse morrinho aqui na frente Eles não tão vendo a gente Qual que é o meu plano? Primeiramente, a gente tem que construir um buraco até que bem fundinho, ó Bom, eu acho que desse tamanho aqui já tá ótimo E agora, Cinderace, qual que é o nosso plano? Primeiramente, Cinderace, você precisa extrair um deles Ou seja, você tem que deixar um ali sozinho, entendeu? E pra isso, então, agora que você faça barulho do outro lado ali da montanha Vai que pelo menos um vai checar Tá, bonzinho, eu vou lá fazer isso agora Tá, então agora basicamente é só fazer barulho aqui, vai Deixa eu mandar então bastante Fireball aqui fazer bastante barulho E eles vão ver se despista pelo menos um de lá Ué, que barulho é esse? Ó, fica aqui que eu vou lá verificar o que que é, tá? Aí, bom, pessoal, então, Cinderace, conseguiu despistar um E agora vocês vão ver o que eu vou fazer, mano Opa, amor, tudo bem? Como é que você tá? Ô, o que que foi? O que você tá fazendo aqui, garoto? Sai daqui agora, anda Bom, eu acho que você tá com um Pokémon que não te pertence Eu acho que eu vou ter que te mostrar o que que eu vou fazer com você agora Ô, o que que foi? O que é isso, garoto? Tu vai entender o que que é bom pra tosse, viu? Não vai fugir, não Vem pra cá, anda rápido E agora tu vai aprender a não roubar mais filhos dos outros Mentido, é que você é que eu te dou uma chila, assim Bom, eu acho que tu vai ter que cair Porque daqui a pouquinho seu amigo vai chegar pra te fazer companhia Ué, eu não consegui achar onde tava esse barulho Mas, ué, cadê meu amigo? Parceiro, cadê você? Ué, será que ele saiu pra dar uma voltinha? Como assim? Bom, eu acho que ele realmente vai fazer uma voltinha Eu acho que tu vai dar uma voltinha com ele também, viu? Ô, quem é você, garoto? O que você fez com ele? Bom, você vai descobrir agora Porque vem cá, anda Você não gosta de ficar roubando filho de Pokémon? Vem cá, então, pra mim te dar uma lição Ô, garoto, sai saindo aqui, garoto Para com isso, quem é você? Tu vai descobrir agora Meu nome é Zaniral, tá? Ó, pode ir pra cá, não vai fugir, não Porque o seu lugar é junto com o seu amigo Ah, não, tira a gente daqui, anda Vai, tira a gente daqui, por favor Cara, eu não vou tirar ninguém Vocês vão ficar aí pra sempre E agora, tchauzinho, que eu tenho coisa a fazer Pô, pessoal, então a gente conseguiu, então Ó, inclusive, eu também já tô vendo esse endereço daqui, ó Boa, você mandou muito bem Obrigado, mas a gente tem que tirar o meu filho ainda da prisão Ah, é verdade, vai, boa Ó, pode vir cá, pode mandar um Pyro Ball aí Vai, esse endereço Essa grade vai quebrar, vai Vai, esse endereço, continua mandando, continua mandando Que eu sei que ela vai resistir, mas vai quebrar Eu sei que ela vai E, boa, esse endereço, a gente conseguiu, então, ó Ai, finalmente, agora eu tô junto do meu filho de novo Obrigado, moço Então, até que tem, viu Será que seria possível você me dar o seu coração? Moço, é claro, você me ajuda a recuperar meu filho Toma ele aqui Caraca, pessoal, ela realmente não pôr o coração pra mim, mano Então, em 3, 2, 1, 1, o que esse coração vai me dar aí E, caraca, pessoal, olha isso Eu agora tenho, literalmente, as mesmas orelhas que o Scorbunny tem E, além disso, também ganhei um ataque novo Foi o Pyro Ball Ou seja, agora eu consigo mandar a bola tipo o que ele manda também Caraca Sério, isso aqui é muito bom É um ataque muito forte que vai ajudar demais a gente Mas agora, pessoal, eu vou deixar o seu endereço ali com o seu Scorbunny E agora a gente tem que ir em busca de mais Pokémons Porque, querendo ou não, a gente ainda tá fraco E a gente precisa ficar bem mais forte pra recuperar os nossos corações É impressão, eu tenho, literalmente, um Charizard aqui em cima, mano Pessoal, olha só Tem realmente um Charizard ali E ele tá até mandando uns ataques de fogo, mano Muito da hora, olha isso E eu acho que ter um coração de Charizard não seria uma má ideia, né Tá, deixa eu tentar conversar com ele pra ver se a gente consegue isso Que se a gente conseguir, vai ser de uma grande ajuda, viu Ô, Charizard, tudo bem? Eita, pessoal, nossa, começou a voar, mano Pera aí, pera aí Eu sou amigo, calma, não quero te machucar, tá Eu só vim conversar Ô, fala aí, pirralho Então, Charizard, será que eu conseguiria ter o seu coração? Ô, como assim, pirralho? Você tá passando uma cantada? Não, 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 Charizard, não é uma cantada, não, cara Eu preciso realmente do seu coração Sabe o coração que tá aqui no seu peito? Então, eu preciso dele Ô, mas por que você quer o meu coração, pirralho? Isso daí é uma longa história, mas eu basicamente precisaria dele Você acha que consegue me dar ele, por favor? Ah, consigo sim É fácil assim? Ah, então troca ele aí, ó Mas óbvio, garoto, que eu vou criar algo em troca, né Ah, cara, eu sabia, mano Nada é de graça, mas tá Fala aí o que você quer Garoto, eu quero as duas mega pedras de Charizard que existem E aí eu te dou meu coração Seja lá pra o que você quer, ele Ah, cara, isso é muito difícil Mas tá, eu vou dar um jeito e vou conseguir essas pedras pra você Nossa, pessoal, caraca, mano Olha o que esse Charizard quer, velho Mas tá, eu vou ter que dar um jeito E eu acho que eu já sei até onde que eu vou conseguir essas pedras E sim, pessoal Obviamente vai ser na loja do Chibendedor Eu sei que provavelmente ele deve ter algumas mega pedras pra vender Eu não quero que ele me veja Ó, pera, deixa eu dar até a volta na loja dele aqui pra ver se eu consigo ver Ó, vai, passa aqui, mano Provavelmente não tem nenhuma janela próxima Ai, meu Deus, pera, pera E aqui, ó, aqui tem uma janela, pessoal Tá Ó, deixa eu até passar bem de fininha aqui na janela pra eu me ver E ali, pessoal, realmente ele tá vendendo algumas mega pedras Ou seja, a gente tem uma mega pedra de Charizard ali, pessoal É muito grande Mas então agora eu preciso dar um jeito do Chibendedor e sair da loja dele Pra que eu consiga roubar essas duas pedras Caso ele realmente tenha elas Aí você deve estar se perguntando Ah, qual que é o seu plano general? Basicamente ele é bem simples e eu já vou botar em prática Como a loja dele é bem aqui atrás, pessoal Eu vou começar a fazer algum barulho de explosão aqui, ó Desse jeito, ó, não vou parar não Vou fazer vários barulhos de explosão O que provavelmente vai fazer ele ficar bem preocupado E querer vir aqui atrás Pra ver o que que tá acontecendo Só que, obviamente, pessoal Eu já vou sair daqui, mano Pra ele não me ver E na hora que ele chegar aqui Eu não vou voltar mais aqui, entendeu? Ué, que barulho de explosão é esse? Deixa eu ir lá ver o que tá acontecendo, rápido E ali, pessoal, realmente O Chibendedor já tá saindo pra ver o que aconteceu E agora, pessoal Precisa ser bem rápido, mano Entrar na loja dele correndo E tá, as mega pedras estão aqui E aí, pessoal Ele realmente tem, ó A mega pedra do X e do Y Boa! Agora, então, é só a gente sair correndo o mais rápido possível Que o Chibendedor nem vai notar Que a gente foi lá e roubou essas mega pedras deles, pessoal E agora, então, é só a gente entregá-las lá pro Charizard Conseguir o coração dele Aí, Charizard Cheguei aqui com o que você me pediu Ô, garoto Você realmente conseguiu umas duas mega pedras pra mim? Sério? Eu achei que isso fosse impossível É, só que você não entendeu, Charizard Você tá falando coisa geral? E, ó Tá aqui, ó A mega pedra sua do X e a do Y E é, garoto Como prometido, então Tá aqui meu coração Caraca, pessoal O coração do Charizard Vamos ver, mano O que vai acontecer quando eu pegar ele Ho, 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 mano Que da hora Eu literalmente ganhei as asas do Charizard Ué, eu não ganhei nenhum ataque Eu só ganhei as asas literalmente, mano Como assim, cara? Ah, não, olha Agora eu também consigo voar, mano Que da hora Eu não ganhei nenhum ataque, pessoal Mas eu ganhei basicamente a habilidade de voar Que nem o Charizard tem, ó Então, muito obrigado, Charizard Mas agora eu preciso ir lá Tchau E, nossa, pessoal Sério, só da gente poder voar agora Vai ajudar a gente demais E na hora que a gente for fazer a batalha contra o R Vai ser muito mais fácil de acertar ele Já que o motos é voador E agora a gente também vai ter essa capacidade de voar Então a gente não vai ficar na desvantagem Nossa, velho Que da hora Eu tô muito feliz agora Pessoal, que bonitinho, mano Tem um Pikachu aqui, velho Que da hora Ah, deixa eu bater um papo com esse Pikachu aqui, mano Que eu gosto bastante de Pikachus, viu E aí, Pikachuzinho Tudo bem? Oi, oi Tudo bem? E aí, você? Ah, eu também tô bem, cara O que você tá fazendo aqui na savana? Então, eu tô procurando ajuda Ajuda, Pikachu Mas ajuda pra quê? Eu tenho sonho de evoluir Eu preciso de alguém pra conseguir uma pedra de evolução pra mim, entendeu? Ah, verdade, Pikachu Tu só evolui com pedra de evolução, né? E vai, me tira uma dúvida aqui Por acaso, é difícil conseguir essa pedra? Então, até que não é muito não, viu É só ir lá no laboratório e pedir pra eles Só que como eu sou um Pokémon Eu não consigo conversar com ninguém Hum, faz sentido, cara Tá, tá, Pikachu Ó, me espera aqui Que eu acho que eu vou conseguir essa pedra pra você, tá bom? Ah, pessoal, não custa nada tentar ajudar um Pikachuzinho, né, mano Deixa eu tentar ir lá nesse laboratório E tentar conseguir essa pedra de evolução pra ele Vai, não custa nada Bom, se não me engano O laboratório que o Pikachu falou é esse aqui E creio eu, né Que é só a gente entrar Que a gente provavelmente vai achar alguém pra conversar com a gente, mano E nossa, que laboratório gigantesco Caraca Inclusive, olha que negócio diferente, pessoal Tem literalmente um Zero Hora mandando raio num reator aqui, ó Parece que eles têm, então, um Zero Hora trabalhando pra eles Que loucura isso aqui, viu Mas tá, né Então agora é só a gente esperar alguns cientistas chegar aqui pra conversar com a gente Opa, garoto O que você deseja? Opa, cientista, então Eu tô criando uma pedra de evolução elétrica Você tem aí, por acaso? Ah, a gente tem sim, garoto Ah, então Vocês poderiam me dar uma para vender? Como é que funciona a BMI ter uma dessa? Bom, garoto A gente meio que pede pros treinadores fazerem favores pra gente, sabe? Um, favor? Ô, tá, tá Qual favor você tá querendo? Ó, nesse exato momento a gente tá precisando de um ânforo Você consegue capturar um pra gente trazer aqui? Ah, é até que tranquilo, cara Consigo sim Pera aí que eu já volto Pô, pessoal Isso é até depois de conseguir, mano Um ânforo spawna bem comumente Então é só a gente dar uma olhadinha aqui pela floresta Que provavelmente a gente vai achar um bem rápido Inclusive, bem como eu falei, pessoal Já encontrei aqui um ânforo E por sorte de mim, pessoal Sempre dando com algumas ultrabosses no inventário Então com isso agora é só tentar capturar ele, ó Vamos começar a jogar as pokébolas aqui Espera que não demore tanto Ó, já girou É, não girou nenhuma dessa Caraca, vai Vem rápido, mano Por favor, vai E ô, bom Vem de segundo, pessoal Nice É, então agora a gente só tem que literalmente Tragar esse pokémon lá pra aquele professor Aí, professor Já cheguei aqui E toma aqui um pokémon que você me pediu Ó, um ânforos Ah, cara Realmente você conseguiu trazer um ânforos pra mim mesmo Aí, comprometido Então, tá aqui sua thunderstorm, ó Bom, pessoal Muito obrigado Você me ajudou demais com isso aqui Agora eu preciso ir lá Tchau Bom, então agora o próximo passo É só a gente encontrar aquele Pikachu E dar essa thunderstorm pra ele Aí, Pikachu Cheguei E bem comprometido Tá aqui sua thunderstorm Caraca, tio Eu nem acredito que eu vou conseguir evoluir agora Pois é, cara Então nem pede não Já evoluii Vai E caraca, pessoal Olha isso, mano O Pikachu realmente virou um raichu Nossa, moço De verdade Você me ajudou demais Se realizando meu sonho, viu Muito obrigado Pô, raichu, de nada E, pera aí Pessoal, acho que não seria tão ruim Ter um coração de raichu, não, né Ô, raichu Será que seria possível Você me dar o seu coração? Ah, meu coração Tenho certeza Tenho, raichu Eu quero o seu coração Você poderia me dar ele? Ah, tá bom Já que você me ajudou Toma ele aqui, ó Caraca, pessoal Ele realmente me deu o coração Então em 3, 2, 1 Deixa eu ver o que vai acontecer comigo Oh, 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 pessoal Boa Eu literalmente acabei de conseguir A causa do raichu Como vocês podem ver, ó E eu dessa vez também ganhei um ataque Que, pelo que parece É o quick attack, pessoal Caraca, olha isso Eu tô muito rápido agora Eu literalmente consegui dar um boostzão pra frente O que me faz ficar muito rápido E se eu juntar essa habilidade Com o meu poder de voar Olha isso Eu voo muito mais rápido que o normal Meu Deus, mano Eu não consigo atravessar o mundo Em uns 10 minutos só com isso aqui Tá maluco? Mas aí, raichu Muito obrigado Mas agora eu preciso de ir lá Que eu preciso de mais corações Tchau Caraca, olha essa minha velocidade agora, pessoal Tá maluco? Uma coisa que tá me intrigando muito, pessoal É esse laboratório aqui Sério A gente conseguiu ver Que tem literalmente Um Zero Hora trabalhando ali Naquele reator E pelo que parece Ele não tá trabalhando Porque ele quer Na real ele tá preso, pessoal Olha lá, ó Daqui dá pra ver ele E pessoal, sei lá, mano Eu não acho isso muito normal, não Até porque o Zero Hora Era um pokémon pra ficar na natureza E querendo ou não Ele tá ali trabalhando Pra um reator Que não tem nem sentido E obviamente, pessoal Que também ter um coração de Zero Hora Não seria nada ruim Já que ele é literalmente Um pokémon muito quebrado Então, eu acho que eu já sei Pessoal, eu vou tentar salvar ele Vou pedir o coração dele pra mim, entendeu? Só que obviamente agora É impossível a gente conseguir Já que tá de dia E literalmente tá Todo mundo trabalhando lá ainda Ou seja Eu vou esperar ficar de noite Pro laboratório fechar E aí sim a gente vai começar A nossa operação Pra salvar o Zero Hora Ok, então Como o planejado já ficou de noite E como a gente pode ver, pessoal Os portões já até se fecharam Ou seja Provavelmente já não tem Mais ninguém ali dentro Então chegou a nossa hora De salvar o Zero Hora Infelizmente esse portão aqui Não vai ter como, pessoal Eu vou ter que destruir ele, ó Então já deixa eu mandar Um Pyro Ball nele aqui Agora, vai, boa Quebramos ele aqui E com isso agora A gente já tá dentro Da usina Inclusive, pessoal O Zero Hora já tá até aqui Esperando a gente, ó E aí, Zero Hora, de boa? Opa, garoto Tudo bem? O que você tá fazendo aqui Uma hora dessa? Cara, eu achei muito estranho Tu trabalhando aqui Basicamente forçado E eu queria saber Tu tá trabalhando aqui Porque tu quer Ou tu gostaria de sair embora E ir embora daqui? Ó o que eu queria ir embora, né, garoto? Eu tô me prendendo aqui Me tá fazendo trabalhar forçado E nem me capturado do nada Eu já tô há um tempão Que já nunca consegui sair Tá, Zero Hora Então a gente vai ter que ser rápido agora Porque eu vou tirar daqui, tá? Se prepara Fica um pouquinho longe do vidro aí E vai 3, 2, 1, então Vai, pessoal Deixa eu quebrar aqui Ó, boa, quebrei E agora, Zero Hora Vamos sair daqui urgente Vai Antes que apareça algum segredo Antes que qualquer coisa De pessoa apareça Vamos embora daqui, mano Vamos sumir A gente não pode ficar perto daqui De jeito nenhum Vem Pô, seu garoto De verdade Você me ajudou demais Sério, mano Como que eu posso te agradecer? Então, Zero Hora Eu basicamente queria o seu coração Mano, só isso Garoto Isso é o mínimo Que eu poderia te dar Então toma aqui ele Pra você Caraca, Zero Hora Muito obrigado E agora, pessoal Vamos ver o que vai acontecer comigo E... Caraca, mano Que loucura Eu literalmente ganhei Os braços do Zero Hora Como vocês podem ver, ó, mano Caraca, velho Isso aqui é muito louco E além disso Eu ainda ganhei um ataque Que foi o Thunderbolt Que, mano Deixa eu ver Caraca, mano Era um ataque Eu tava usando lá na usina Pra deixar tudo pegando energia, mano Ou seja Só por isso Você já deve saber Qual a força desse ataque aqui, né, pessoal Mas só agora Que eu consegui o coração do Zero Hora Eu tive uma ideia De conseguir o coração Mais difícil do mundo Que seria o coração do Aseus Exatamente, pessoal E eu sei muito bem Como spawnar o Aseus Só que pra isso A gente vai precisar De derrotar o Raikwaza Que fica o dano Da Azuriflute dele Ou seja Eu já imagino Que isso vai ser quase impossível Mas obviamente Que eu vou lá tentar Bom, pessoal Eu já tô chegando aqui No templo do Aseus E como a gente pode ver Eu já tô vendo o Raikwaza daqui E agora é me preparar Pra batalha, viu Eu sei que ela não vai ser fácil Então, pessoal Eu já vou começar Atacando ele de longe E nem vai ver De onde aconteceu o ataque, ó Então vai deixar Eu atacar ele aqui agora E boa Tá, pessoal O Raikwaza já acordou aqui Então E agora vai começar Então a batalha realmente, ó Então eu vou mandar aqui Um Kick Attack nele E cara, que tá tentando Mandar ataque em mim também Tá, ó Deixa eu mandar minha vinha Deixa eu puxar ele E cara, pessoal Nossa, ele é bom pra desviar, né, mano Por ele ser um Pokémon voador também Ele vai desviar muito bem Porém, pessoal Eu não vou deixar, mano Ó, boa Você tem mais um ataque E agora, pessoal Tentando mandar mais vinho Mas, ó Vou mandar um Light no Web dele aqui Nossa, mano Toma Vou mandar outro Kick Attack E, cara Eu tenho que tomar cuidado Com esse ataque dele, pessoal Eu tenho que tentar desviar de todos Porque como eu tô com pouco coração Ele provavelmente vai derrotar muito fácil Ou seja Meu objetivo aqui vai ser Tentar bater nele de longe Ó, tá Ele também tá tentando mandar Mas, ó Tô conseguindo acertar ele Tô conseguindo desviar de todos Que ele tá me mandando Ó, até agora, pessoal Eu não consegui Eu consegui me acertar um ataque Só, boa E já eu tô acertando muitos, ó Ó, sério Pessoal, ele não pode me acertar De jeito nenhum, mano Não pode, não pode Vai, mano Ó, já acertei dois aqui nele Boa Deixa eu mandar agora um Light no Web Vai, 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 vai Prende nele Boa, 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 boa Continua Nossa, caraca, pessoal Ele tá descendo Mas tá fugindo Não vai fugir não, Raikosa Vai tomar aqui um Quick Attack Vai tomar outro Caraca, mano Tá muito web com essa batalha aqui E agora, mano Deixa eu mandar então Mais um Thunder aqui Vai, toma, toma, toma Toma Thunder Nossa, mano, caraca Tô acertando bastante Acerta, 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 acerta Boa E, mano, ele tá fugindo, velho Caraca, não vai fugir não, Raikosa Ó, deixa eu mandar aqui então Um Quick Attack Outro Quick Attack Nossa, ele tá conseguindo desviar de alguns Porém, ó Tô conseguindo acertar três seguintes Quatro Cinco Seis E agora, pessoal Deixa eu tentar acertar um ataque elétrico nele Mas não tá dando Pera, vai, vai Boa, 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 boa Vai, vai, vai Vai, mano, derrota, Raikosa Derrota, derrota Boa Mano, a gente conseguiu derrotar o Raikosa Realmente E ele basicamente acertou apenas um hit, mano Meu Deus Ai, ai Talvez esteja só um pouquinho forte, né Mas com isso, então, pessoal Olha só o que eu tenho aqui na frente pra mim Exatamente a Azul e Flute Eu vou pegar ela aqui, então E com isso, pessoal Eu já posso chamar o Aseus E olha isso, só funcionou realmente, ó Ah, o que você deseja, General? Aseus, então, como eu te chamei aqui Eu tenho direito a um pedido, não é mesmo? Isso, meu, General O que você deseja? Então, Aseus É uma coisa bem simples Uma coisa bem rápida Eu desejo seu coração Ok, General Seu desejo é uma ordem Toma aqui meu coração Tem literalmente um coração de Aseus Aqui na minha frente E agora eu preciso pegar ele Pra ver o que vai acontecer comigo Então, vamos lá e... E com isso, então Eu ganhei literalmente A parte amarela do Aseus Além disso, parece que eu fiquei bem mais rápido, pessoal Olha a minha velocidade Como é que tá muito maior E eu também ganhei um ataque, pessoal Que foi o Hyper Beam Deixa eu testar ele aqui E parece que ele manda um feixe de luz Olha Nossa, mano Esse aqui é foda demais, mano Cara, que dá até uma marca no chão Mas, Aseus Muito obrigado, então Pelo seu coração Mas agora eu preciso ir ali Porque eu preciso recuperar os meus Porque agora, pessoal Que eu tenho todos esses corações De pokémonos comigo Eu tenho certeza Que a gente já tá pronto Pra conseguir derrotar o R E aquele Moltis dele E depois de muita procura, pessoal Eu acabei descobrindo Que o R tá escondido nessa caverna Ó, como vocês podem ver Tá ele e o Moltis ali embaixo, pessoal Então, ó A gente tem até que tomar cuidado Pra eles não ver a gente aqui agora Porque, pessoal Eu preciso derrotar os dois Pra que eu consiga recuperar meus corações Entendeu? Tá, mano Eu sei que os dois são muito fortes Eu vou precisar de bastante sorte Mas, Zé Tá na hora de parar E de fugir E vamos lá enfrentar eles agora, pessoal Opa, R Tudo bem? Ah, Zeral O que que é isso? O que aconteceu com você? Como é que você tá assim? Bom, R Isso nem na sua conta, não Porém, eu vim aqui te destruir Porque eu vou recuperar meus corações agora Entendeu? Ah, Zeral Só consime tanto o meu Moltis Moltis, vai lá Acaba com ele Tá, pessoal Aqui vai ser que nem a batada do Rayquaza Mas eu não posso deixar ele acertar de maneira nenhuma Porém, pessoal Obviamente que eu vou tentar acertar ele de qualquer forma Ele já tá aqui Toma aqui então o Quick Ataque Vou tentar acertar outro E, nossa, mano Eu não tô acertando nada Acertei um Acertei dois Acertei três Bom, pessoal É, mas dá pra ver que meu nível de força Tá bem maior que o dele, velho Com mais que eu tenha menos vida Eu acho que eu vou conseguir Desviar de tudo que ele mandar E, ó Caraca, mano Tá tentando mandar fogo Vai, desvia, desvia, desvia Deixa eu mandar outro Quick Ataque aqui E, ó Ele vai perceber, mano Mas eu vou chegar aqui atrás Então, mais um E, caraca, mano Tá, deixa eu mandar então agora um Thunderbolt nele Nossa, ele tá mandando agora Shadow Ball Caraca Pera, mano Ó, mandei um Thunderbolt nele Não tá pegando Aí, boa Pegou, pegou, pegou Boa, 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 boa Tá, agora deixa eu correr daqui o mais rápido possível E, mano Deixa eu testar meu novo Ataque aqui O Hyper Beam, ó Vai, mano Nossa, acertei ele Caraca, mano Que ataque forte Meu Deus Olha esse ataque, pessoal Cê é louco, mano Ó, cê deve tá tomando muito dano Porém, ó Deixa eu puxar Ó, cê tá tentando fugir, né Não vai fugir não, mano Vou te puxar pra cá então Quick Ataque Quick Ataque Quick Ataque Nossa, velho Coitado, mano Ele tá sofrindo bastante Mas eu não vou desistir, mano Vai tomar Caraca, ó Toma mais um Toma mais um E agora, mano Deixa eu mandar então aqui mais um Thunder Caraca, eu consegui desviar, tá Mas aí, mano Quick Ataque aqui Quick Ataque aqui E vai, mano Deixa eu tentar acertar o Thunder dessa vez Boa, acertei, acertei Ele ficou meio paralisado Boa, 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 boa Nice, pessoal Tá, mano Nossa, eu não posso deixar ele acontecer isso comigo Mas, ó Puxei ele pra cá Deixa eu mandar então um Pyro Ball nele também, ó Vai Mano, mandar muita bola de fogo nele Ele não vai conseguir desviar de nenhuma, ó Caraca, mano Ele tá conseguindo dar uma desviada Porém, de qualquer forma Eu tô acertando algumas deles também, ó E boa, pessoal Eu consegui derrotar o Moltres E é, caso você não querem que eu te machuque É bom você devolver meus corações agora Ah, tá bom, Zé Tá bom Eu vou te devolver eles agora Toma E boa, pessoal Eu consegui voltar então ao normal, ó Nice Ah, Zé Pode ficar tranquilo que eu vou voltar Vou destruir ainda, viu Certo, Zé Eu ainda vou te destruir Pô, R Vai lá, vai, mano Vai, vai, vai Fica quietinho aí Porque mais uma vez Eu consegui acabar com seus planos